E vamos até o Instituto Médico Legal com o repórter Adelso Barreto na tela, aqui do Tolerância Zero. Boa tarde, Barreta. Boa tarde, Barreta, filho. Jailson, Jefferson e Scooby-Doo, além do diretor Flavotinha. A você, público telespectador. Instituto Médico Legal, nas últimas 24 horas, registrou a chegada de três corpos. Plantão de hoje é comandado por Neves, auxiliado por Maluco e Yuri. Vítima de homicídio à arma de fogo. Uma fatalidade ocorrida no bairro José Conrado de Araújo, bairro Siqueira Campos. Joanes de Oliveira Santos, 42 anos de idade. Passava por um local onde havia um tiroteio, acabou sendo atingido no tórax. Os dois outros corpos são procedentes do município de Capela. Uma tragédia. Pai e filho morreram afogados em um poço. Fato ocorrido no povoado Miranda, no município de Capela. As vítimas, José dos Santos Tavares, com 65 anos de idade. E o filho, Adeildo dos Santos Tavares, com 38 anos de vida. O pai fazia a manutenção de um poço, quando então fez a inalação de gás tóxico. Morreu no local. O filho, em socorro do pai, desceu no poço, quando então passou a se sentir mal. Fora a óbito também. Corpo de Bombeiros acionado. A primeira equipe não obteve êxito. Inclusive, um integrante do Corpo de Bombeiros passou mal. A segunda equipe, inclusive, com o uso de oxigênio, conseguiu resgatar os corpos. Portanto, três corpos somente nas últimas 24 horas, aqui no Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.